E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, deixe o seu like nessa pílula. Se você ainda não deixou o seu like, também se inscreva se você ainda não foi inscrito. E deixe um comentário também. E aí, neguinha? Quero te mostrar um vídeo que a Bárbara do... Bárbara não. A Bárbara do canal, te atualizei, compartilhou. E eu quero saber o que você acha deste vídeo aqui. Tem o Igor do Flow Podcast. E ele está falando com o Rafael do Flow, em outro país, e está falando ali. Esqueci essa questão de liberdade de expressão. Legal. Eu quero saber se... Quero saber se no país dele ele tem liberdade como o nosso. Quero saber se... É, exatamente. Vamos ver aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nossa querida Bárbara mandou aqui, ó. Um exemplo... Você vê o Brasil que o Lula quer pra você, Alessandro. Ah, esse é o Brasil? É esse o Brasil. É isso que eu sempre quis. Vai vendo, vai vendo. Um exemplo do que pode acontecer se rolar a regulamentação da internet. Vamos ver aqui. Veja aí, por favor. Jogou rápido aqui o vídeo aqui. Errado, errado. O presidente angolano aí, o povo gosta dele ou acha ele meio esquisitão? Agora tá uma... Eu não posso falar que vão me processar. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Angola temos uma lei em que não podemos fazer meme ou falar coisas engraçadas por relação ao presidente e tal. Nossa senhora, caralho. Que merda. Não posso. Isso é uma merda. Aqui vagabundo... Você sabe que nem o que merda pode rolar, né? Você sabe que se você botou presidente, o que merda... E o merda na mesma frase. Pra vir um cara que não gosta de você e dizer... Ih, ele tá falando que que merda é o presidente. Vamos de novo. Vamos de novo. O presidente angolano aí, o povo gosta dele ou acha ele meio esquisitão? Agora tá uma... Eu não posso falar que vão me processar. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Angola temos uma lei em que não podemos fazer meme ou falar coisas engraçadas por relação ao presidente e tal. Nossa senhora, caralho. Que merda. Isso é uma merda. Aqui vagabundo zoa o Bolsonaro toda hora. A gente fala mal do Bolsonaro todo dia. Eu olho o que... Eu olho, vocês virem nas redes sociais dele e me ofenderam. Eu fico tipo, porra, aí é normal isso. Que viagem. Mas aqui é crime. O que é esquisito, porque até então me venderam ele como um ditador. Pois é. Nunca entendi essa relação ditatorial das pessoas. Como é que as pessoas... Sabe de uma coisa? Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? É assim, ó. Em 2017... Em 2017... Depois de 2018... Pois é, mas é isso que o Lula quer, né? Sabe o que eu acho engraçado? Em 2018 venderam o que pra nós? Venderam assim, ó. Falando assim, nego. Esse cara... Esse cara... Esse cara... Ele ama 64. Esse cara... Ele ama 64. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai... Meu pai estourou. Meu pai estourou. Em pleno regime, onde todo mundo fala que foi uma merda. Meu pai estourou. E meu pai não trampava no governo. Meu pai não era militar. Certo? Meu pai só era um cara empreendedor. Só isso. E ele falou, nego, era só alegria. Só alegria. Três caminhões meu pai tinha nessa época. Tá ligado? Meu pai ia vender garrafa lá no Rio de Janeiro e ele ficava em hotel. Porque ele é negro e soberbo. Ele é um pobre e soberbo. Ele é tipo a Rochelle. Tá ligado? E aí o cara falava assim, pessoal. Porque a ditadura é o isso, é o aquilo. Cara, o Lula. O Lula fala com todas as letras. E se alguém... Porque às vezes ele dá entrevista pra uns parça. E aí o parça fica tipo assim, ó. Não fala isso não. Ô. O cara do outro lado ali vai te interpretar mal. E não sei o que. Ele fala, não, não, não. Você não tá entendendo. É isso que eu quero. É exatamente isso. Eu quero regular a internet e a imprensa. Porque tá bagunçado essa coisa. Coisa do mal. Tá bagunçado esse negócio de... Entendeu? Esse menino é de Angola. É que agora eu não lembro o nome dele. Ele é... Esqueci o nome dele. Eu conheci o menino aí. Exatamente isso, irmão. Imagina existir no seu país uma lei que diz que você não pode... Não pode falar do presidente nem fazer mesmo. Agora você imagina o Lula sendo eleito. Ô, Lula lá. Viram. Vai eleito. Primeiro bagunçado que ele vai fazer é o seguinte, ó. Beleza. Aqui nós somos um país democrático e de liberdade. Só que a partir de hoje... A partir de hoje... Baixamos uma lei aqui... Porque eu duvido que vai ser só ele. Ele vai falar assim, ó. Baixamos uma lei aqui que a partir de hoje... Não se fala mal de político. É. Aí você vai ver meia dúzia de político que se diz de direita a reclamar. Se diz. Porque pra ele vai ser bom também. Nunca mais vai ser criticado. Você vai falar mal dele, né, Alessandro? Nunca mais você vai falar mal dele. No começo ele vai falar assim, não! Não! Não vai pegar os processos dele. Deixe as pessoas falarem mal da gente. Liberdade de espanhol. No fundo, no fundo, ele tá adorando. No fundo, no fundo. No fundo, no fundo, ele tá adorando. Ele fica... Ah, porque eu sou conservador! Pá, olha o meu terninho! Olha só o meu sapatinho! Eu li Olavo de Carvalho! E tal. Mas dentro dele ele tá assim... Caralho, mano! É isso! É isso! Nunca mais esse povo vai falar merda de mim! Porra! Agora eu faço o que eu quiser nessa merda! Tá ligado? Só eu que vou reclamar! É isso! Porque eu duvido que o Lula vai passar um negócio dizendo assim, ó. Não pode falar mal do presidente. Não, eu não vou falar igual! A partir de hoje... É pra mim e pra você, só os dois ganhando. Uma bola que eu canto. Uma bola que eu canto, eu já tô cantando uma cara pra Cleide, é a seguinte, é a bola do seguinte. Vão passar uma lei dizendo o seguinte, ó. Só quem vai poder falar de política, só quem vai poder falar de política são os veículos regulamentados. O que é um veículo regulamentado? É você chegar numa repartição pública e dizer assim, oi, tudo bom? Eu sou jornalista, eu gostaria de ter o... Ah, mas cadê o seu não sei o quê? 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 O seu não sei o quê mais o quê? Tá ligado? Aí você vai falar, porra, como é que eu vou ter esse monte de coisa aí? Sabe o que me deixa triste? Sabe o que me deixa triste? Porque assim, o Lula falar isso, eu acho até de boa. Ele só tá sendo o Lula. Ele só tá sendo o Lula. Ele não tá mentindo. Já pensou se o Lula chegasse e dissesse assim, tá amarrado, maluco? Você acha que eu vou regulamentar alguma coisa? O barato é liberdade de expressão. Aí eu ia desconfiar. Aí eu ia falar, peraí, Lula. Você nunca foi desses caras aí. Mas não, ele tá sendo o Lula mesmo. Ele tá sendo o verdadeiro. Ele tá sendo o verdadeiro. Ele está sendo o verdadeiro. Ele está sendo ele mesmo. Ele está sendo... Gente, esse sou eu. Tava na dúvida, nega, que esse era eu? Não, sou eu. Sou eu mesmo. Olha pra mim, sou eu. Sou eu. Sou eu mesmo. Tá ligado? Sou eu mesmo. Você não tá achando estranho, não. Sou eu. Eu, eu, eu. Sou eu. Certo? Esse aqui sou eu. Entendeu? O meu problema é o resto da galera. Esse é o meu problema. O resto da galera, tipo assim, engolir esse discurso. E tem uma galera engolindo. Tem uma galera engolindo. Ó, repare bem. Vai ver no Brasil. Repare bem. Vai ver no Brasil. Já tem emissoras? Já tem emissoras? Ó, dando uma sambadinha nisso aí, hein? Tem umas emissoras. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu vi um comentarista que se diz de direita. Eu sou de direita. Você é um bolsonarista. Eu sou de direita. Tá ligado? Aí ele falou assim, não. É, agora tem essa. Tudo bem, o Lula tem os problemas dele e tal, mas numa coisa é que ele tem razão. Aí eu falei, quê? E era no discurso de regulamentar a internet. Não, você tem que ver também, porque o Bolsonaro, ele tem um... Ele se alimenta de fake news. É sério? Tu nunca entrou num canal de esquerda? Nunca. Tu nunca entrou num canal de esquerda? Não assistiu os caras. Porque eles estão vendendo que o Lula estava no parlamento europeu. Tipo assim, todos os parlamentares europeus estavam lá. Quando a gente mesmo aqui fala assim, não, só está os parça de esquerda. Tipo, chegar aqui, só ir o pessoal. E você dizer que todos estavam lá, inclusive os bolsonaristas estavam lá. É tipo assim que os caras estão vendendo. Ele foi ovacionado. Tem uma emissora aí que o pessoal, Pagamopal, também está fazendo isso. Só de pilulazinha, ó. É conta gotinhas, mas está fazendo também. Que eu reparei. Só contigotinha, ó. Contigotinha, contigotinha. Mas está fazendo. Um dia de cada vez. Pois é. O Lula não me espanta em nada, irmão. Para mim é até normal de falar isso. Me espanta é o povo. Tá ligado? É nóis.